Abertura 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 Conversar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te verter um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas vou Para o sentido, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco em você Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa altura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Diz ação das evidências Mas é que eu me pergunto Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De ganhar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso e eu beijo Eu me trago minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Eu te quero mais que o meu desejo